A pergunta é a seguinte, de quem que foi a primeira impressão em relação ao texto e a escolha, essa coincidência de ter condições de vocês trabalharem juntos? A Daniela Pereira de Carvalho, que é uma autora carioca, jovem, imprimiada, tem mais ou menos dois textos no currículo, trabalha com o Pedro já algumas vezes, e uma das peças que ele mandou, que eu assisti, e ela, por uma iniciativa, ele nos disse, olha, eu tenho uma ideia de um texto para dois atores que vocês poderiam fazer juntos, vocês se interessam? Não vi o que era. A gente se olhou e viu que a minha estava oportunidade de contar. E aí, tomamos, sem saber o que era. E aí, depois de um tempo, um mês, e um pouco da hora, apresentou 15 páginas do texto, e a gente foi ler. Aí, a gente leu e foi conversando, e aí voltou para casa, depois de um tempo, que ela voltava para as pessoas mais de 10 páginas, e assim foi o processo. Agora, o tema foi tudo dela, ela que sugeriu falar de família, falar de descendência, falar de perda, né? Coisa de dois irmãos, uma coisa de pai e filho, de avô e neto. É um universo masculino, feito através do olhar feminino, que é curioso. Mas foi assim que surgiu a oportunidade. Na hora, nós nos olhamos, então a gente interferiu um pouco na arquitaria, né? Na elaboração, a gente foi lendo, discutindo e conversando, mas tudo foi dela, foi da oportunidade. É muito talentosa.